A saúde masculina, mesmo nos dias de hoje, ainda é repleta de tabus. Os homens costumam dar menos atenção aos cuidados com a saúde e buscam com menos frequência os serviços médicos. Esse urologista afirma que a presença dos homens em seu consultório tem aumentado nos últimos tempos. E isso é um bom sinal, já que eles deixam a saúde em segundo plano. A gente percebe que muitos já chegam com informações preliminares, sobre o que eles estão passando de problema de saúde. Alguns chegam com uma expectativa do que possa vir a estar acontecendo já mais no rumo do que realmente é. Mostra que a internet melhorou um pouco a qualidade da divulgação de informação. O especialista acrescenta que não há uma hora específica para começar a cuidar da sua saúde. A prevenção deve acontecer nas várias fases da vida. Na infância, você tem as doenças mais comuns da infância, que é a fimose, que são as malformações congênitas, né, que causam dilatação das vidas urinárias, por exemplo, refluxo urinário, as infecções recorrentes. Quando você vai em adolescente, você precisa trabalhar a informação para o adolescente que está começando a vida sexual, sobre doenças sexuais, sobre estados de irregularidade na questão da função reprodutiva. Quando tem o adulto jovem, você tem que trabalhar um pouco a informação sobre cálculo urinário, né, sobre a vida sexual segura também. Quando você tem o adulto de meia-idade ali, começa a ter a disfunção miccional, principalmente relacionada à próstata, tem problemas de disfunção de hormônio, né, de redução hormonal. Quando você está no mais idoso, você começa a ter as doenças tumorais, né, os tumores de próstata, de bexiga, de rim, então, cada faixa etária existe uma doença, umas doenças, né, que são mais prevalentes. A saúde mental é outro ponto importante que o homem deve estar atento. Esse psicólogo explica que a sociedade está passando por uma mudança de comportamento e o homem está abandonando posturas que fez parte da sua vida. A gente percebe que esse homem contemporâneo é um homem que precisa ser visto de uma outra maneira. É um homem que também tem falhas, é um homem que também tem necessidade de ajuda, que tem necessidade de expressar suas emoções. É um homem que não dá conta de tudo, né, é um homem que é vulnerável. Ele lembra que anteriormente as mulheres procuravam bem mais os consultórios. Hoje, isso é bem diferente, um sinal de rupturas de tabus. No início, eu percebia que era uma agenda de quase 90% do universo do feminino, para se trabalhar, para se cuidar. Hoje, eu percebo, em temáticas gerais, como por exemplo relacionamentos afetivos, eu atendo 60% do público é masculino. Então, dá para perceber, com alguns desses dados, que o homem vem se olhando mais, vem sofrendo reformulações no seu sentir, no seu pensar, em olhar a própria vida. No Brasil, os homens vivem sete anos a menos que as mulheres, segundo o Ministério da Saúde. E as principais causas são a violência, acidentes de trânsito e doenças cardiovasculares. Poderiam ser evitadas com atitudes bem simples. Praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, manter o peso estável, não fumar, praticar sexo seguro e cuidar da saúde mental, são fundamentais para a prevenção de doenças e, claro, para uma vida bem mais longa. Obrigada.